6 horas e 35 minutos, infelizmente eu começo falando sobre a confusão que aconteceu no interior do estado em pleno domingo de dia das mães. O que era pra ser um dia de celebração de fraternidade, obviamente pelo dia das mães, na festa promovida pela Prefeitura Municipal de General Mainá, região leste do estado, terminou em pancadaria, olha aí na tela do BG, com o chefe da Guarda Municipal ferido com um golpe de faca. A confusão ocorreu exatamente durante esse final de semana, na noite da última sexta-feira, nesse evento promovido em alusão ao dia das mães. Nas imagens é possível ver aí uma confusão, olha lá nas imagens ali no telão do BG, entre algumas pessoas que insistiram em ficar nas ruas consumindo bebida alcoólica, com som alto, causando aí perturbação do sossego e é possível ali ver que várias pessoas brigaram, correram, atiraram até objetos contra os outros. E eu vi ali em uma das imagens as pessoas atirando objetos contra profissionais da Guarda Municipal. Segundo a Prefeitura de General Mainá, a celebração teria ocorrido de forma tranquila e organizada, contando com a presença da Guarda Municipal, além de seguranças particulares. As equipes tentaram conter o alvoroço, olha lá, gente, isso é agressão, as pessoas estão agredindo a Guarda Municipal. E onde é que está o respeito à autoridade? O papel da Guarda Municipal é justamente esse. Os profissionais estavam ali trabalhando para organizar esse cenário. Então você percebe ali que alguns homens cercaram os agentes, um deles puxou uma arma branca para agredir o profissional da Guarda Municipal. O comandante, já temos a informação, que sofreu ferimentos leves, mas graças a Deus passa bem. Quanta violência, quanta confusão. Já o suspeito de praticar o crime foi preso e conduzido a delegado. Olha lá, olha lá o momento ali em que o rapaz de camisa branca agride o profissional da Guarda Municipal. Lembrando que a Guarda Municipal só estava presente ali para garantir a ordem pública, já que havia perturbação de sossego. As pessoas estavam com som alto, altas horas da noite e isso estava causando incômodo para muitas famílias.